Olá pessoal, beleza? Hoje, quinta-feira, dia 10 do 10, vamos começar aqui um diário de trade. Acharam que eu não iria fazer, galera, o diário, só porque o mercado foi horrível, pessoal, tanto no índice como no dólar. Mas estamos aqui, né, cumprindo nosso papel educacional aí com maestria, firmeza? Mas pessoal, falando aqui do gráfico, vamos começar aqui com o gráfico do dólar, tá? Porque, apesar da movimentação, se eu colocar no diário do dólar para vocês, a gente tem aquele pior candle possível, tá? Pior candle possível para se formar num gráfico diário, que são os 2G, né? Então, foi o que aconteceu. Tivemos pregão, basicamente, aí até as 11 da manhã. O dólar, galera, ele abriu, basicamente, em suporte prévio, certo? Suporte prévio, fechamento da VWAP do pregão anterior, né? E aí, lembrando que o ativo vinha da memória compradora, tendência de alta, né? O ativo fluindo bem. Ficou bem complicado, tá, pessoal? Porque às 10 e meia da manhã a gente teve notícia aí, CPI, né? Com seguro de desemprego, então teve muita coisa aí que acabou chacoalhando o ativo aqui. O que acontece? Eu acabei perdendo o time desse trade. Na abertura não tinha nada para fazer, né, pessoal? Vocês podem observar aqui, ficou obrigado, vender aqui dava complicado, comprar piorou. Só que se eu jogar lá no M2, nesse retorno dele aqui, ó... Eu acabei ficando de fora aquela questão de notícia e tudo mais. Só que teve, galera, teve sim... O candle que acelerou o movimento e teve as rejeições. Fora que a gente poderia considerar também... Aqui, ó... Que seria o quê? A falha de fundo, uma espécie de captura de liquidez, né? Captura de liquidez do fundo do dia, certo? E a entrada de pressão compradora. De fato, o movimento chegou a pagar, né? Eu não peguei, acabei perdendo devido aos motivos que eu mencionei para você. Só que daí, a partir do momento que o mercado chegou e começou a rejeitar essas regiões de máxima, acima da máxima do dia, acima da máxima do pregão anterior, já fiquei atento. Isso daqui foi um chamariz, tá? Candle de indução, martelinho para atrair os bobos. E a gente viu a entrada de pressão do vendedor aqui, né? Chamou a gente para a venda, a gente pegou uma movimentação de venda aí, né? E aí, eu vou ter que retornar lá para o M5, tá? Por quê? No M5, até um aluno comentou lá na sala que queria virar a mão de vendido para comprado. Porque, de fato, galera, a gente se aproximou aqui da média móvel de 200 períodos ascendente, né? Então, eu posso colocar aqui para vocês, ó. Ó. MM 200. NM 200 nos 5 minutos. Nos 5 minutos, vamos lá. É igual, né? A MM 20, 60 minutos. Tá? O H1. Então, ficou aí, né? Este cenário bastante interessante. E teve a entrada, sim, de pressão comprador, ó. Os compradores defendendo aqui, ó. Presta atenção, galera, ó. O comprador defendeu. Então, não era errado, tá? Não era errado pegar a comprada aqui, não. Até porque, se a gente for observar, ó. Tem uma microestrutura de pivô. Deixa eu diminuir aqui. Uma microestrutura de pivô pelo M2, né? Então, ó. Você estaria com o rompimento aqui, ó. Né? E pagou, tá? Só que aí, se a gente observar que o mercado aqui em cima teve rejeição, tá? É uma região de liquidez aqui em cima, ó. Uma região bastante oferta, né? Quando a gente vê a aproximação do preço ali, já vem defesa pelo lado dos vendidos. E, novamente, a gente tem um movimento de indução, ó. Que vai trazer comprado para os vendidos defender o cenário, tá? Então, de fato, galera, se a gente levar o pé da letra aqui, o mercado fica o lateral. Mercado extremamente com a lateralidade, eu diria, até ampla, né? Trabalhando aí com topos e fundos até às 11 da manhã. Depois, ele até deixou o martelinho aqui, sugerindo uma continuação de alta, pessoal. Mas não teve mais nada, né? O mercado simplesmente aí estacionou. Mas, basicamente, pela ótica do price action, o que deu para fazer no dólar na parte da manhã foi isso daqui, tá, pessoal? Não tinha muito o que inventar, ok? Se vocês observarem isso daqui ainda, ó. Estão vendo a amplitude do volume? Agora, olha isso daqui, ó. Olha como caiu esse volume. Só para mostrar que a liquidez diminuiu aí drasticamente, tá? Deixa eu pegar aqui, galera, o nosso amigo Black. Abri o Black Euron aqui para a gente pegar o cenário do mercado americano. Já a gente fala do índice, mas vamos falar um pouquinho primeiro aqui do Nasdaq. Porque o Nasdaq também, galera, ele deu muito trabalho. Ele não chegou a entregar nada de madrugada, ficou bem lento, tá? E aí, pessoal? O que que acontece? Olha só, galera, o que que esse mercado aprontou aí? Aqui é o que é da notícia, tá? Aqui é da notícia. Perdeu o fundo, certo? Só que aí, pessoal, o mercado passou até quase nove e meia da manhã, deixando um padrão assim, meio que de bandeirinha, ó. Isso aqui não tinha ocorrido ainda, tá? Eu acabei antecipando uma venda, galera. Falei, pessoal, vou antecipar uma venda aqui, né? Pra tentar pegar o boom da abertura. E o boom da abertura veio depois que ele mistopou lá em cima, ó. E aí, ele botou um baita de um candle vendedor. Pagou uma baita pontuação, né? Num movimento baixíssimo, só que aqui ele segurou numa região. Aqui eu vou dar um zoom aqui com vocês, ó. Que a gente pode colocar como retração de fibro também, e tal. Topo. Fundo. 7,640 com 61,8. E aí, galera? Eu gritei pro pessoal da sala. Pessoal, dá pra encarar essa compra, tá? Dá pra encarar essa compra aí. Ok? E aí, o pessoal... Lá na sala, alguns alunos pegaram. Né? Com o stop aqui. E aí, vai ter que ter muita paciência. Porque se a gente observar o gráfico de 5 minutos, de novo. Entra naquele espaço compreendido, né, galera? Média móvel de 200. Média móvel de 20. Zona de armadilha, né? Então, dito isso, né? O mercado ficou travado aí, basicamente, uma hora e pouco. Até deixar esses dois sinais aqui. Extremamente, ó. Interessante, tá? E aí, aquela velha história, né, galera? Você tem que acreditar no contexto. Tá? Tem que acreditar no contexto. O mercado, no meio do caminho, vai deixando sinalzinhos, ó. Com a 200 flat. O mercado totalmente embolado. Extremamente confuso. Até deu pra dar uma beliscada ali pelo M2. Nesse padrãozinho, né? O mercado fez dois padrões de defesa aqui. Só que aquela velha história, né? Tava bem parado. Olha o diário deles, ó. Olha o diário do Nasa aqui, ó. O que que o dólar deixou? Um 2G. O que que o índice deixou, galera? Um inside candle. Um arame. O que que o Nasa aqui deixou? Um 2G também, cara. Isso mostra que a quinta-feira foi bem parada mesmo. Tá? Eu só vou confirmar com vocês aqui. Essa região de topo, tá? Essa região de topo aqui, ó. A região de topo que ele deu uma segurada foi justamente uma região que o mercado já deu uma brecada aí ontem, né? Ó. Olha onde ele veio brecar. Vamos jogar no diário de novo. Ó. Tão vendo aqui? Tem que estar até nesses pontos, pessoal. Eu sei que às vezes é difícil olhar tudo no meu caso, então, ó. Tá vendo aqui? Ele rejeitou aqui, cara, ó. No meu caso é mais complicado ainda, pessoal. Porque como eu tô analisando com a galera na sala, três ativos e contextos e tudo mais, fica um pouco mais complexo, né? Pra extrair informação aí. Mas eu tento fazer o máximo, tá? Mas só pra vocês entenderem que se você saiu do loss aí, não se culpe, tá, galera? Porque o mercado não foi nada fácil. Se tratando do índice, deu mais trabalho ainda, pessoal. Eu não sei nem o que tem pra falar aqui, galera. Eu acredito, ó. Só pra vocês terem noção do que tem de melhor no mercado, foi isso daqui, ó. O que tá aqui dentro foi negociado. Aqui a gente tentou extrair informação comprando, tá? Tanto que eu tomei um stop aqui, né? Tive que comprar duas vezes aqui embaixo, nesta região. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Mas por que comprar? Vamos lá, galera. O mercado, quando ele abriu, né, um gapzinho de alta, a princípio, aqui a gente interpretava ele como cenário vendedor, tá? Só que o que vai acontecer, pessoal? Vem a notícia, esse aqui é daqui das nove e meia, ó. Vem beliscar aqui embaixo e começa a devolver, deixando rejeições. Aqui o mercado já começava a gritar que ele poderia, né, acionar uma compra, um movimento corretivo devido ao movimento esticado que ele se encontra, tá? Se a gente olha aqui, ó, olha a quantidade de rejeições ontem, galera, nessa região de suporte. E hoje o que ele faz? Rejeita também. Ou seja, pode ser, né, uma região aí de demanda, tá? Uma zona de demanda. Só que a gente vê aqui em cima, galera, que a máxima do dia o mercado também rejeitou. Né? Ou seja, buscaram liquidez, não tanta liquidez, né, porque volume pífio, veio uma movimentação de baixa, um volume, um candle de força, ó, desproporcional pela região que ele tá. Isso aqui tava muito na cara que ia ser apenas um sinal climático, um sinal de exaustão. E de fato foi, né? E aí, o que a gente observa? Levando em consideração essa defesa, o mercado tá voltando pra onde teve o que, galera? Aonde teve o que aqui? Não foi aqui que o mercado rejeitou? Então, é uma zona de demanda? Beleza, eu posso marcar. Certo? O que acontece aqui? O mercado começa a rejeitar, só que se vocês observarem aqui, primeiro, ele deu uma carregada, foi onde eu comprei. e ele voltou e me tirou, tá vendo? Que ele perde o fundo e volta de novo, aí a gente pegou o comprado de novo. Aí eu tentei segurar o máximo isso daqui, tá, pessoal? Só que aí, quando o mercado se aproxima da média de 200, galera, a gente tem um padrão, um padrãozinho, né? Que a gente chama de um, dois, três de venda aí. Tá no meu livro, tá? Tá nos meus, no meu conteúdo. E livro esse que foi lançado pra vocês em janeiro de 2020, tá, pessoal? Só pra quem tá chegando agora, muito conteúdo meu que foi atualizado foi lançado bem antes, tá? Então eu vejo a galera aí desfilando com os meus conteúdos e não dá crédito nenhum, mas enfim. Fazer o que, né, pessoal? Mercado? Esse mercado brasileiro virou uma uma briga de egos ali, né? Pra ver quem é melhor do que o outro, né? Quem tem mais aluno, quem vende mais. O meu foco é operar aqui, tá? A gente tem a formação desse padrão e tem uma vela de ignição que sinaliza, ó, aqui com a proximidade da média móvel de 200, com a combinação de gatilhos seguido de um maquiando de força, a gente pode defender o cenário. Olha só o outro padrão que a gente vai ter aqui, ó. Só que aqui eu já não tava mais, tá, galera? Aqui eu já não tava mais, né? Então o que o mercado mostrou pra gente? Que o fato dele ter defendido nessas duas regiões ele acaba desenhando a formação de um pivôzinho de baixo, ó. Tão vendo? Fez um pivôzinho de baixo aqui. Por isso que eu falei que ficou mais clássico, galera. Aí claro, né, pessoal? Eu vou apagar aqui os estudos, tá? É claro, né, pessoal? Que aí, dentro do que a gente tá vendo, você vai enxergar um ombro cabeça a ombro, Você vai enxergar um oco, você vai enxergar um monte de coisa. Por quê? Porque é o padrão, né? É o mercado trabalhando nas suas estruturas e acaba formando o padrão. Por isso que eu falo que o pregão basicamente começou daqui. Porque aqui ele pagou um movimento técnico. Você concorda comigo aqui agora, ó? Que ele vai testar a nossa zona de demanda aqui embaixo? Olha que movimentação extremamente fantástica, rapaziada. Testou a zona de demanda? Pô! Olha isso. Por isso que eu falei. O pregão começou aqui, ó. Ao meio dia, cara. pivô de baixo com volta em V, cara. Aqui ele andou. Aqui ele massacrou. Esse começo do pregão aqui ele massacrou. Tanta sombra aqui que, meu Deus do céu, velho. Então, a nossa zona de demanda ela ficou extremamente equilibrada aqui nessa região de fundo, ó. Peno menos aí. Três defesas que fizeram toda a diferença, né? no retorno dos preços. E dava pra pegar aqui, tá, pessoal? Dava pra pegar aqui. O problema é você querer segurar. Se tentar segurar ia passar vergonha, né, galera? Porque não aconteceu absolutamente nada. Só pra finalizar, jogando no diário, temos aí um Inside Kindle que amanhã a gente não sabe se ele vai acionar na conta compradora pra corrigir ou se esse padrão é apenas uma barra ignorada pra continuar embaixo. Amanhã a gente nos fala, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.